Amelie, seja bem-vindos. Quer mais um? Esse não é o meu vizinho, não é? That's not my neighbor. E olha só, no vídeo anterior desse jogo, mano, eu fui tanga. Morri no meu primeiro dia de trabalho, achei inadmissível isso. Fui precisar um pouquinho mais sobre o jogo, como é que joga isso e aprendi, tá? Hoje ninguém vai passar despercebido nos meus olhos aqui. Rugar. Vambora, vocês sabem que tá simplesmente em espanhol, porque é a linguagem que eu mais entendo, né? Não entendo tanto em inglês assim. Enfim, vou omitir. Vocês já sabem como é que funciona. Basicamente, vão ter pessoas aqui doppelgangers, que no vídeo anterior eu tava confundindo com assassinos, mas na verdade eles são sósias. São pessoas que estão aqui simplesmente se passando por moradores do apartamento, do prédio aqui. Mas na verdade, eles querem se infiltrar no condomínio pra fazer uma chacina. Me matar, matar todo mundo ali dentro. Eu preciso evitar essas pessoas. Então, a gente tá aqui em fevereiro de 1955 e as pessoas vão chegando... Nossa, só um minutinho. Ah, chegou essa daqui, ó. Olá ou seja o que for. Essa é aquela menininha, aquela rebelde, tá ligado? Da outra vez ela veio de máscara do Jason. Hoje, pelo menos, ela tá de cara limpa. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Vamos lá. Anastasia Micaelis. Deixa eu ver se ela tá na lista aqui, ó. Ela tá. Anastasia Micaelis. Então, deixa eu abrir aqui, ó. O meu guia. Eu vou colocar... Ok, ela se identificou. Aparência eu ainda não vi. Ela está na lista de hoje. Sim. Vamos só dar uma olhada pra ver se a aparência dela realmente condiz. Ela mora no andar 2, apartamento 4. Ó, ela tem olhos cansados. Check. Tá com olheira, tá cansada. Nariz pequeno. Deixa eu ver. Perfeito. Tudo tranquilo. Cara redonda. Cara redonda. Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Aqui tá levemente oval. Mas aqui também, no RG dela tá. Só pra confirmar certinho. Vou ver se o RG dela bate. 13, 26, 9, 8, 5, 3. 13, 26, 9, 8, 5, 3. 4, 4, 6, 2. 4, 4, 6, 2. Perfeito. É ela. Tá aqui com a solicitação de entrada. Eu vivo aqui. Sei que ela é lá. Venho da escola. Tranquilo. Então, ela se identificou. A aparência bate. Me falou o porquê que ela quer entrar. E tá na lista de hoje. Então, completa a lista. Você pode abrir a porta? Posso? Vai lá. Vai lá, Anastasia. Deixa eu fechar a porta aqui. Pra não ficar aparecendo gente estranha, tá ligado? Entrando sem eu verificar. Tipo, essa mulher. Mulher. Olá, tudo bem? Como que a senhora chama? Lois Stynski. Stynski. Lois Stynski. É o seu nome, né? Você tá na lista? Você não tá na lista. Então, eu vou falar que ela não tá e vou dar uma interrogadinha nela. Eu não estou na lista de hoje? Ai, deve ter um erro. Eu deveria estar na lista. Olha a lista de novo. Eu vou olhar a lista de novo. E a senhora não tá. A senhora não tá. Tá bom? Vou dar uma olhada. O RG dela vence em 1969. Eu descobri que é isso. Isso daqui não é a data de nascimento. É a data de validade do RG, tá bom? Só ver onde é que ela mora, mano. P101. Primeiro andar. 01. Lois Stynski. Tudo certo. Só dar uma ligadinha lá, mano. Pra ver se alguém tá esperando ela ou algo do tipo. Olá. Fala, Fala, Romã Stynski. A minha esposa e eu nos encontramos nesse momento no apartamento. Não esperamos nenhuma visita hoje. Você quer dizer que você encontrou ela agora, sendo que ela tá aqui embaixo? Espera, gente. Espera. Não vou apertar o botão de perigo ainda. Eu vou conferir como é que tá a aparência dela. Ó. Ela é desse jeitinho aqui, mano. Lábios grandes. E tá grande pra caramba. A pinta dela é aqui do lado direito. Beleza. Tá também do lado direito. Ela usa um colarzão. Cara, redonda. Ah. A diferença. Ó a carinha quadrada dela aqui, ó. Olha a carinha quadrada. Presta atenção, ó. Ó. É uma anomalia. É uma anomalia. E eu vou chamar a polícia. Tô nem aí. Qual que é? 3, 3, 1, 2. 3, 3, 1, 2. Não vai passar. Não passará Stynski. Você acabou de comunicar o DDD. DDD é a polícia deles aí, ó. Protocolo de limpeza completado. Você pode continuar com o seu trabalho. Olá, senhora. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Elenoa Svergest. Deixa eu ver se ela tá na lista. Elenoa Svergest não tá na lista. Eu vou dar uma interrogada. Ai, eu não tô na lista de hoje. Ai, deve ter um erro. Eu deveria tá na lista, sim. Olha a lista de novo. Acabei de olhar o cabra safada. Vamos ver, mano. RG dela. Vence em 80. Tranquilo. Deixa eu só ver onde é que ela mora, mano. Ela mora aqui no apartamento 4 do primeiro andar. Trabalha como modelo. Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui. A pintinha dela fica do lado esquerdo da cara. Aqui não tem pinta nenhuma. Você é uma anomalia. Você tá querendo matar eu e matar todo mundo do apartamento. Eu não vou deixar. Olha aqui, mano. Ó. A pintinha dela aqui. E ela... Essa daqui não tem. Ou seja, você vê como que o demônio é traiçoeiro, né, mano? Ele vem perfeitamente quase igual a pessoa, mano. Ele vem quase igual. Mas aqui tem porteiro de Deus, tá? Eu consigo... Mano, vocês viram que são detalhes mínimos. É uma pintinha. É um formato de um rosto. A gente tem que tomar muito cuidado, mano. Olha ele aí, ó. Ó. Cachumba? O que é isso aqui, meu querido? Não, esse cara não pode ser real, mano. Alguém fez uma cópia muito mal feita desse personagem aqui. Primeiro. Como que você chama? Albertsky. Albertsky. Cadê a validade do seu RG? Cadê a validade do seu RG? Hã? Não dá pra deixar passar, cara. Não dá. Vamos ver. Ele nem tá aqui também. Então eu já vou falar aqui da identificação dele, que já tá errada. Vou interrogar. Ah, o meu RG? Eu não vejo nenhum problema com o meu RG. Não vê, né? Só gente do bem que vê. Vamos ver. Ele mora no primeiro andar. Apartamento 2. Albertsky Pikmin. Ó, realmente, mano. Ele tem essa cara aqui. Essa mandíbula aqui, mano. Que isso? Tem bigode. Tem bigode. Barbilha prominente. Tem? Tem. Sobrancelhas grandes. Tem também. Cara alargada. Tem. Mano, tem. Tem. É realmente assim. A aparência tá ok, tá ligado? Eu vou até colocar aqui, ó. Aparência ok. Solicitação de entrada. Ele tem. Mas ele não tá na lista de hoje. Então eu vou dar uma interrogada. Eu não tô na lista de hoje porque eu tive que sair pra uma emergência de trabalho. Não tem validade no seu RG. Então eu acho que tá falso. Eu vou até confirmar aqui pra ver se os números batem. 5, 12, 9, 8, 6, 3, 5, 4. 12, 9, 8, 6, 3, 5, 4. É. Tudo certo, mas não tem validade. Então é rua. É o terceiro seguido, hein? Terceira anomalia, mano. Eu não sei se a falta da validade no RG é o suficiente pra incriminar a pessoa. Mas eu acho que é. Se você vai dar o seu RG na hora que você tá em uma blitz ou num enquadro policial. Se não tiver validade ali do seu RG, o policial vai olhar e falar. Mano, você tá fakeando. Olha ela aí, ó. Não deu solicitação de entrada. Mas deu RG. 78. Minha Stone. Deixa eu ver se a minha Stone tá aqui. Tá. Minha Stone tá aqui. Então, identificação. Ok. Solicitação de entrada. E não. Vamos dar uma interrogada. Ai, desculpa. Sim. Eu esqueci de te mostrar a minha solicitação. Então ela tem. Ela é professora. Vamos só confirmar se ela é professora mesmo. Minha Stone. Professora. Vamos dar uma olhada aqui. Cabelo grande. Perfeito. Ela tem. Nariz redondo e pequeno. Perfeito. Tá igual. Cara ovalada. Sim. Sobrancelhas delgadas. O que seria isso? Sei lá, mano. Então aparência... Ok. Tudo certo. Minha Stone. Pode passar, tá? Tudo tranquilo. Ô, chef. O novo aqui, hein? Qual que é o sentido da vida? E do universo e de tudo mais? Resposta. Querido, eu nem escrevi. Incorreto. Até logo. Mano, eu tô ficando um pouco em choque. Minha senhora. Minha senhora. Você, anomalia. Você achou que eu não iria notar nada de diferente. Você achou que eu era aqueles porteiros que dormem na madrugada, né? Eu não durmo. Eu fico acordado e tô vendo que você tá com o olho saltando. Seu olho, ele tá... Ele tá preso por uma ligação, tá? É uma veia que tá segurando o seu olho. E você acha que tá tudo certo? Minha senhora. Olha aqui. Não tem nada de errado aqui, aparentemente. Raftela em Caputin. Deixa eu só ver isso. Raftela em Caputin já não tá aqui. Vamos ver só o que que ela fala. Vou jogar pra ela, tipo, você não tá na lista de hoje. Vou nem falar nada do olho. Só vou falar que tá errado, mano. Que ela não tá na lista de hoje. Ela tá na lista? Deve ter um erro. Eu devo estar na lista, sim. Então agora, beleza. Eu vou questionar a aparência dela. Eu vou ver o que que ela fala. Não se preocupe com o meu olho. Eu vou visitar um médico humano mais tarde. Médico humano? Claro. Você achou que ia visitar um médico robô? Que isso? Meu Deus. Vamos lá, mano. Olha aqui. 0304. Então terceiro andar, quarto apartamento. Olha ela aqui, ó. Nem precisa ficar questionando muito, né, mano? Eu vou só fazer o último teste. Quer ligar lá, ó? 4258. Só pra entender. Porque de repente a pessoa que atende fala Nossa, você tá aí com a minha mãe? Ela teve um problema aqui em casa e foi no médico. Bateu o olho. A gente tá esperando o resultado. Vamos ver. Só entender o que que vai acontecer aqui, ó. A minha esposa e eu nos encontramos nesse momento no apartamento. Não esperamos nenhuma visita hoje. É isso. Tchau, minha senhora. Vem com o olho pra fora aí. Invento umas desculpinhas. Nada a ver. Ok. Coringa. Ah, lá vem ele falar disso daqui, mano. Alguma vez você sonhou com esse palhaço? Clique para começar. Vamos jogar. Toma uma carta e tira os três dados. Pra cada acerto, você tem um ponto. Jogaremos cinco rodadas. Quem alcançar ao menos dez pontos, passa de rodada. Se você conseguir mais de dez pontos, eu te darei uma chance de lançar os dados adicionais. Você também pode tirar o dado grande pra obter uma carta adicional. Mas tenha cuidado. Você só tem 66,6% de chance de acertar. Eu já esqueci de toda regra, tá bom? Você quer tirar esse dado? Sim. Mais zero. Eu não tô entendendo, tá? Tá. Isso significa... Eu sei lá. Vou jogar esse dado aqui. Você quer lançar os dados? Acho que não. Tem um bom número aqui, mano. Nove. Não quero lançar de novo os dados, não. Zero pontos. Palhaço. Eu não entendi muito bem, tá? Seis, sete, oito. Será que eu tenho que chegar exatamente no oito aqui? Tem cinco. Vou lançar de novo. Ó. Oito. 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 Temos oito aqui. Um ponto. Perfeito. Então, mano, eu tiro uma carta e tenho que tirar os dados exatamente no mesmo número que caiu aqui. Então, agora são oito de novo. Vambora. Sete. Um. Agora a gente tem nove, dez, onze, doze. Lancei o dado. A gente tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu não vou lançar os dados. Mas eu vou... Meu Deus do céu. Pelo que eu tô entendendo, eu preciso rodar os dados e tentar acertar o máximo de número que tá aqui. Os números têm que sair iguais. Por exemplo, ó. Deixa eu ver. Dois, um e cinco. Não saiu nenhum igual. Então, eu quero lançar de novo? Sim. Vou lançar de novo. Um, dois e cinco. Zero pontos. Não bateu. Nenhum dos três dados que eu joguei bateu com os três que estavam ali na carta dele, mano. Dois, um e três. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Dois. Bateu. Um ponto. Um ponto. Perfeito. Eu preciso chegar até dez pontos, senão eu morro. Seis, seis, quatro. Merda. Quando sai igual... Dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. Fico bravo. Ficou bravinho. Vambora. Cinco, cinco, quatro. Cinco. Opa. Um ponto. Três. Ai, ai, ai. Três. Um ponto. Um ponto. Se não bater nenhuma dessas, ó. Se não vier... Se não vier nenhum cinco. Morte, eu acho. Fim de jogo. Bom, deixa eu voltar pra minha portaria mesmo. Valeu, palhaço. Opa, opa. Ah, que isso. Você, de repente, é do... Ases Indomáveis? Aonde você veio, meu queridão? Deixa eu ver, ó. Steve Rude Boys. 66. Não tá vencido. Mas eu vou falar que ele não... Ele não tem a acionização de entrada, mano. Só tinha esquecido. Ah lá. Ele trabalha como piloto, né? Piloto. Nariz grande. Usa lentes, ou seja, óculos. Cabelo curto e cabeça pequena. Bateu certinho, mano. Vamos ver se o RG tá tudo certo. 5, 6, 5, 8, 4, 5, 4, 5. 5, 6, 5, 8, 4... Opa, tá errado, hein? 5, 6, 5, 8, 4, 5 aqui. 5, 6, 5, 8, 4, 5. Tá certo, tá certo. Aparença tá ok. Identificação tá ok. E tá na lista de hoje. Pode ir lá. Vai lá, mano. Tá tudo... Ó, tô vivo. Doppelgangers capturado 6. Vizinhos eliminado 0. Doppelgangers que entraram 0. Perfeito, mano. S. Se você estiver precisando de um porteiro, você pode entrar em contato, tá bom? Um beijo, família.